Uma viagem pela música brasileira dos anos 60 e 70 através dos Novos Baianos. Os Filhos de João é um documentário que eu acho de extrema importância para o Brasil e em termos de informação para essa legião de fãs dos Novos Baianos principalmente, que engloba todas as nossas carreiras, Pepeu, Moraes, Baby, Paulinho, Galvão. Eu acho ele maravilhoso, eu fui representando ele na Alemanha e fiz alguns shows lá só por causa do filme. Então eu acho maravilhoso Os Filhos de João, porque nós somos Filhos de João, na verdade. E eu quero aproveitar esse momento e convidar toda a galera que veja no canal curta Os Filhos de João, aonde eu participo e os Novos Baianos também. Filhos de João, o admirável Mundo Novo Baiano. Aqui no canal Curta.